Hoje é o seu aniversário, que esta data se renove muitos anos Que tudo seja com muita alegria, é o que a você nós desejamos Parabéns, parabéns pra você, com muito carinho e amor Teus caminhos sempre sejam guardados e guiados pelas mãos do Senhor Você hoje colheu mais uma flor No jardim florido de sua vida Que Cristo sempre seja o seu amigo Nas horas de tristeza e alegria Parabéns, parabéns pra você Com muito carinho e amor Teus caminhos sempre sejam guardados e guiados pelas mãos do Senhor Desejamos a você um feliz aniversário Amém Amém Amém